Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa o seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te mergulhar A CIDADE NO BRASIL Mamãe e Papai, então o grande dia chegou. Sei que vocês tenham muito curioso. Preparam uma festa linda. Já sou grato a Deus por ter vocês aqui. Então vamos descobrir quem eu sou, Gael Eloá. Pegue palito e chore balão. Você já foi enganado, mas vamos lá. Na caixa irei me revelar. Mais uma vez que enganamos, papai e mamãe. A titia vai te ajudar. Olha na bolsa dela que lá está. Um, dois, um. Menina, 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 menina. Menina, menina. Menina, menina, menina. Qual é o que é que ela está por fazer? Agora chega de jubiar. Vamos para a mesa. Menina, olha o meu bolo lindo. Menina, menina, menina. Menina, menina, menina. Menina, menina, menina. 3, 2, 1... Papai e mamãe, uma nova vida, vamos comemorar. Sou um presente que o Papai do Céu deu para vocês, deu para vocês cuidar. Gire o confete e o mistério acabará. Peraí, peraí, peraí. 3, 4, 3, 2, 1... Você chegou e recolheu o melhor de mim, Senhor. Não se veja se amar, não se ouve. Mas me faz sentir sua vida em mim Uma benção de Deus que faz meu amor mais forte Uma benção de Deus que faz meu amor mais forte Sou mais feliz, fui escolhida pra gerar Dentro de mim o dom da vida Em mim o dom da vida Preparar o seu caminho até o Senhor Oh, minha filha Oh, minha filha Vou te ensinar a reconhecer a voz de Deus